Missão 16. Pesadelo da escuridão. Descubra o mistério dos cajados de Hermes. Espero que eu não esteja com a minha vida negativa. Opa! Que graça! Agora eu tenho duas barras de vidas. Se não me engano, na primeira vez que eu joguei Devil May Cry 1 eu parei nessa missão. Eu não consegui passar ela. Aí o jovem Zang desistiu. Mas o Zang velho é insistente no erro. Dessa vez a gente passa. Nem sei o que eu tenho que fazer. Essa porta é bonita. Se bem que eu acho que é daqui que eu vim. Eu fui e voltei para pegar uma missão secreta? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei como é isso. Essa cara é desgraçada. Essa aqui foi de onde eu vim, se eu não lembro bem. Aqui é não vim. O negócio está focando em 3F, ou seja, é nesse círculo aqui que eu tô. só que tem que subir 3 dele, ele tem um circo lá tem alguma abertura aqui para conseguir subir e aparentemente não tem, essa sala roxa o que que é isso? nada, bacana então é por fora mesmo de algum jeito, não sei como aqui faz sentido, subiu um andar, eu estou em um F o problema é que eu deixo subir 1 não é que já estou entregar, então é aqui mesmo estou fazendo para comprar um inferno não sei se vai valer a pena, mas enfim agora que eu achei o caminho, estou ouvindo um cachorro do inferno vamos aí, roda o destino, tudo isso para abrir a ponte eu procure subir muito bom bom Powder 750 easily foi Aqui é a sala inicial, acho que a estatua sumiu agora O que é isso? Aqui é bom, pega a cor Agora está azul Aqui é a porta do outro lado, aqui é... não tem porta, então só tem essa do outro lado Se tivesse porta também acho que a câmera ajudaria para falar que tem uma porta aqui Essa é a mesma Agora... O objetivo não está em nenhum lugar, então... Eu só... Saio ainda bem, não foi isso? Eu estou tudo escuro de nada, velho Estou tudo escuro de nada, velho Opa, algo me disse que é aqui Vou dar aquele save maroto Só que você acha que o caminho é bom dar um save O que é isso? Achei que esse tentáculo é bizarro, mas agora não tem nada Não sei se eu vou dar uma bombarde Não sei se eu vou matar Ou não Não sei se eu vou matar Você vai dar uma bombarde Vou dar uma bombarde Por uma bombarde Vamos fazer uma bombarde Você vai atacar Você vai minerir Vamos pagar Agora pra quê? Aquele que bater nos portões do submundo irá prestar a força da joia azul Gostei do sinal A menina quer ver o que seria É uma batulha Pô 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 Tchau, tchau. 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 Muita saudades da mira... 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você foi todo pra porra Que chato da preva Tá vindo aquela porta ali, acho que agora é essa aqui Só pra você errar Essa entregaria o que vai ser de verdade Só pra você errar Essa entregaria o que vai ser de verdade Vai ser de verdade Vai ser de verdade O que é isso? Calma aí! Calma a luz! Ok, grão-portal em várias partes do castelo Agora qual das partes eu tenho que ir? Não faço a menor ideia, amiguinho Vou chutar o quarto Vamos escolher um fragmento, tem alguma coisa em cima O outro ajudou a mil Aparentemente não é aqui Aparentemente não, então outro lugar Pelo menos eu fui pro outro antes pra pegar o item Bate o dragão e entra na corte do Quicksilver Ok, que dragão velho? Ah, então foi esse que eu joguei, não parei Parece que realmente é uma porra Pequeno Zang, você será vingado Talvez não, mas eu tentarei Então tá certo Enrolou! Já começou Tá certo Pra cá não, não tem certo A porta não era abrir, tem lugar com um buraco de meia Nossa que é a gema da luz da lua Não tenho isso Cara, meu Deus Meu Deus Se tem bicho aqui Ah é você mesmo É você mesmo meu problema de infância Meu Deus Memórias vieram aqui agora à tona Eu larguei esse jogo nesse bicho aqui Quando eu era mais novo Nossa Será que agora eu não sei como é que passa Vamos encontrar um caminho pra derrotar o dragão Tá Qual que é esse caminho É meio difícil de saber É Atirar nele O dragão Eu vou ter conteúdo sobre isso agora Não participam do vídeo Tem uma coisa escrita O confronto ao dragão de Pluto Proveça Bravesa com sua espada e o dragão irá cair em sua chama Você quer só alastrador? Que faz isso? 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 Não vejo a plataforma dali em cima Vejo a plataforma dali em cima No primeiro lugar Eu não vou estar aqui Você tirou outra vez com a espada Ah Zaguejão Era isso o pequeno Zé! Fiz merda de novo... Como que eu não passei disso? É que eu não sabia inglês... Devolvo minha arma boa... Agora para chegar lá em cima é a questão... Fazer parkour dragueira é mais fácil... Mas ele não quer ficar aí sem esse negócio não... Mas ele não quer ficar aí sem esse negócio... Agora eu vou fazer a alavanca aqui... Porque eu não estou mais controlado... É essa mesmo... Quicksilver... Uma cristal cheia de mercurio... O mercurio tem poderes lunares... E irá abrir porceladas... Só isso que eu queria... Agora eu vou fazer... Um... 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 Eu devia ter salvado Eu devia ter salvado mesmo Gosto de novo Este é um verde mesmo! Até o verde mesmo O que é que eu só tinha acertado? Eu nunca tinha jogado até aqui Caralho, Virgil Ah, eu não gosto dele Caralho, Virgil Caralho, Virgil Siga 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 S Não pulou por cima dele, ele está maior que eu Realmente não sabia que ele era o Virgil Isso explica muito para mim no final do 3 É ele mesmo, só essas espadinhas engraçadas A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Olha Então um É muito difícil com ele, porque é o último, o Verde sempre é o cara de três confrontos, e aí vai começar a mudar. E aí 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 Beaten, você sabe o que você deve fazer. Agora, vai. Sim, mestre.